E agora dica de beleza com o profissional Klaus Lamotta, lá do Public Hair, Carlinhos Demac, Unidade 2. É com você Klaus! Oi Malu, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um procedimento estético nas sobrancelhas. É a maquiagem definitiva, micropigmentação, fio a fio. A micropigmentação fio a fio, ela tem um diferencial de preenchimento, ela vai dar um aspecto muito mais natural, indicada para aquelas pessoas que tem pouquíssimos pelos ou que tem aquela penugem, que é aqueles pelos bem fininhos, quase transparentes. Na técnica de preenchimento, ela vai ser muito similar a uma rena. Na fio a fio, muito mais natural. Eu também indico a de preenchimento, mas para aquelas pessoas que querem ter um delineado mais perfeito da sobrancelha, mas que tem bastante pelo. Não é o caso aqui da Gilda, a Gilda tem pouquíssimos pelos e a gente precisa criar um desenho que vai sair um pouco dessa região onde ela já tem pelo. Para isso, a gente tem a técnica de fio a fio. A técnica de fio a fio é a criação de desenhos de pelos no sentido do crescimento dos pelos naturais da pessoa para que esteticamente, em bater o olho, não consiga se identificar o que é pelo e o que é maquiagem definitiva. Inicialmente, a gente vai começar com a asepsia da região e a aplicação do anestésico tópico. Esse anestésico vai agir por 20 minutos para a gente começar o procedimento de desenhar a sobrancelha com a pinça e posteriormente desenhar na caneta para aprovação desse desenho para a cliente. Bom pessoal, agora a gente vai mostrar o vídeo. Para mostrar a finalização, nós concluímos esse serviço na semana passada e essa semana, depois já de um processo inicial de cicatrização, ela vai concluir em torno de 10 dias a 15 dias mas já dá para a gente ver um resultado bem bacana na sobrancelha, de antes e depois. Lembrando que existe sim um cuidado em casa, posteriormente nesse processo de 15 dias onde é passada uma pomadinha para cicatrização 3 vezes ao dia e os cuidados no banho, para não lavar em excesso, para preservar o máximo possível daquele pigmento. Inicialmente, no momento que se faz, é normal ela ficar mais escura e depois desse processo de descamação, existe a perda de 30% a 40% do pigmento. Então fiquem tranquilas e depois de 15 dias você já pode ficar tranquila com o resultado final. Então nós temos a Gilda já com a sobrancelha remodelada, redesenhada e com todos os detalhes mais valorizados. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Estamos aqui na Siqueira Campus, 3781 e espero a visita de vocês para conhecer um pouco mais e fazer uma avaliação.